Olá, meu nome é Mariana e este é o primeiro capítulo de diversos conteúdos que vão mostrar como as tecnologias podem auxiliar no avanço do agronegócio. A ideia do programa é sempre mostrar o problema e a solução. Neste momento, vamos falar de pragas e doenças que atacam a lavoura. Vou apresentar a vocês várias empresas brasileiras que estão trazendo inovações para este combate. Além de técnicas e informações de manejo. Pragas e doenças causam prejuízos enormes todos os anos para os produtores. Em alguns casos, fungos cada vez mais resistentes podem mudar de forma expressiva o cenário da agricultura brasileira. Pela pressão de seleção, é bem provável que a resistência a diversos defensivos agrícolas vai ocorrer. Então, o que fazer se hoje não há novos métodos de ação no mercado? Agora, nós vamos assistir a primeira parte de uma série de três episódios sobre o tema. Vamos citar a soja como exemplo. Somente nessa cultura, projeções afirmam que em 2025, a produção no Brasil pode enfrentar uma redução de 30%. Isso significaria perdas de cerca de R$ 39 bilhões para os produtores rurais do país. Além de 3 milhões de postos de trabalho que poderiam ser fechados. Mas como isso pode ser possível se o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo e o primeiro em exportação? Uma das principais razões é o uso do mesmo grupo de fungicidas em aplicações seguidas e em excesso. Estamos falando da ferrugem asiática. Essa doença, que ocorre em qualquer estágio fenológico da cultura, compromete a formação e o enchimento dos grãos, reduzindo a produtividade e impactando diretamente na rentabilidade do produtor. A ferrugem causa danos tão violentos que possuem um custo médio de quase R$ 3 bilhões por safra, além dos grandes efeitos negativos ao meio ambiente. Então, para a doença ocorrer, ela é dependente de três coisas. O chamado triângulo da doença. Que é você ter a soja cultivada suscetível, o ambiente favorável à doença e, por último, você tem que ter o inóculo para a doença ocorrer. A primeira ação para combater a doença tem sido na aplicação de fungicidas, o que acontece desde 2001, quando o fungo surgiu pela primeira vez no país. Atualmente, a gente faz as aplicações preventivas, mas é totalmente baseado em hipóteses. Tem estudos que apontam condições climáticas como ideais para a ocorrência da doença, o estado fenológico da cultura como o mais comum para a ocorrência da doença. Com o passar do tempo, pesquisas estão avaliando que esses produtos estão perdendo cada vez mais sua eficiência. Fungicidas estes que pertencem a três grupos. Os triazóis, estrobilurinas e carboxamidas. Algumas recomendações são feitas no uso dos fungicidas. Utilizar sempre misturas comerciais formadas por dois ou mais fungicidas com modos de ação distintos. Aplicar doses e intervalos recomendados pelo fabricante. Evitar mais que duas aplicações do mesmo produto em sequência. E utilizar no máximo duas aplicações de produtos contendo carboxamidas por cultivo. E não utilizar carboxamidas quando a doença estiver bem estabelecida. Mas, mesmo assim, isso não está sendo suficiente. É quase certo que vai ocorrer a resistência aos fungicidas. Enquanto outras pragas e ervas daninhas também continuarão a causar grandes problemas nas lavouras. O que fazer para evitar esse cenário? Boas práticas agrícolas e conscientização, aliadas ao uso de tecnologias, são capazes de mudar essas previsões e ainda contribuírem com conquistas maiores para a agricultura brasileira. Nesse contexto, se encaixa um manejo integrado de pragas e doenças. Prática de eficiência em seus métodos, capaz de gerar economia na aplicação de defensivos. E proteger o meio ambiente, mantendo a presença das pragas sempre a um nível em que não ocorra danos econômicos. Mas o manejo pode ser feito, sim, em todas as culturas, desde as grandes, as pequenas, as hortas, as hortaliças, a hortifruti. No sentido de monitoramento, então de eu estar atento ao que está acontecendo e utilizar os produtos, por exemplo, que são adequados para o momento. Procurando sempre aqueles produtos mais seletivos, que vão causar o menor prejuízo ao meio ambiente e ao produtor também. Um exemplo que seria de manejo integrado. Então, o produtor, ele vai, primeiro, ele vai saber o momento correto de cultivar aquela determinada espécie. A partir do momento que ele cultiva, ele vai monitorar a ocorrência de pragas e doenças. Quando essa população de pragas chega no que a gente chama nível de controle, ele vai escolher a prática que ele vai utilizar de controle. Então, um produto químico, um controle biológico, existem, por exemplo, feromônios que são utilizados com armadilhas que também podem ter esse direcionamento de controle. E também a própria utilização de plantas transgênicas que acabam por mitigar a ocorrência de algumas pragas. A programação é baseada na análise de dados e no monitoramento das plantações, como do clima, as condições do solo, a deficiência de nutrientes, a disponibilidade de água e os históricos de infestação. Diferentes tecnologias de agricultura de precisão podem ajudar o produtor na aplicação desse conceito. A variabilidade espacial do campo proporciona medir a produtividade e entender o histórico de infestação das áreas. Imagens de satélites conseguem mapear a propriedade e fornecer dados de safras passadas. Os mapas podem ajudar os produtores a realizarem planejamentos, identificando padrões e tendências em campo. Messe riscos climáticos, de quebras de safra, previsões de biomassa, previsões de produtividade e todo tipo de análise de dados referente à produção agroindustrial desse cliente. Pode ser que o excesso de nuvens e o clima fechado atrapalhem a coleta de dados por meio do satélite. Se isso ocorrer, os drones podem fazer esse papel ao sobrevoar as áreas do campo e relatar essas informações. Isso tudo é possível em razão do NDVI, que significa Índice de Massa por Diferença Normalizada. O NDVI mensura a saúde da lavoura baseado na quantidade de reflexo de luz que a planta realiza em frequências específicas. Geralmente, esses mapas usam uma escala de cores que vão do vermelho ao verde, onde as áreas mais esverdeadas representam uma boa saúde da planta, enquanto as regiões avermelhadas detectam áreas de estresse, como alterações no cultivo, falhas nutricionais, de manejo, doenças, pragas ou até erros na irrigação. Com essas coletas georreferenciadas, o produtor identifica rapidamente as regiões com problemas e pode direcionar sua equipe para avaliar as razões que levaram menor índice em uma área específica. Se o motivo for a infestação da ferrugem asiática, ele pode diminuir as aplicações calendarizadas e começar a fazer aplicações mais precisas no tempo certo para combater a ferrugem. Na ocorrência de pragas e plantas daninhas, a aplicação de defensivos também deve ser feita de modo consciente. Tecnologias de aplicações em taxas variáveis são soluções que aplicam insumos em áreas específicas, no momento e na quantidade adequada e de acordo com a necessidade de cada zona agrícola. Porque o que acontece? Em regiões infestadas por nematóide, a gente vai ter no máximo 20, 30% da área com infestação causando um dano econômico para a lavoura. E muitas vezes, no sistema convencional, quando tem a peste, a gente faz o tratamento na área total. Ou seja, eu trato toda aquela população como se ela estivesse doente. Eu acabo jogando defensivo agrícola em toda a área. Então, no nosso conceito, o que a gente faz? A gente visa achar zonas problemáticas, a gente verifica se tem a praga ou não e depois a gente faz a aplicação do produto só aonde tem realmente, que foi detectada a ocorrência da praga. Hoje, o custo de aplicação de um nematicida químico, ele gira em torno de 200, 250 dólares por hectare para fazer o tratamento. Só que o nematóide, ele acontece ali em 10, 12% da área quando você tem uma infestação. E aí, é um problema sério, porque você vai estar tratando 10, 12, ali realmente você vai ter um retorno sobre o investimento. Só que nos outros 90% da área, não tem eficiência. Além de você estar colocando todo um aporte de produto químico no meio ambiente, que vai acabar também prejudicando os inimigos naturais e toda a questão ambiental que envolve um produto químico. Essa é uma alternativa mais econômica, pois reduz o desperdício. E é sustentável, pois não há excesso de produtos químicos sendo despejados no ambiente. E isso traz um retorno incrível para o produtor. Numa área de mais ou menos mil hectares, ele chega a ter 200 mil reais de economia de produto usando esse tipo de manejo. Ou seja, praticamente em uma safra, ele já tem o retorno de todo o investimento dele em maquinário. Tirando que é um modelo de controle muito mais sustentável. A gente não está nem falando do conceito verde que tem isso. Você imagina você reduzir em 80% o aporte de produto químico no meio ambiente. É muita coisa que a gente está falando, não só a questão monetária. Muitas vezes o produtor olha só para o bolso, quanto que eu economizo. Mas tem uma série de fatores que vêm por trás. O equilíbrio que você vai ter na sua lavoura, aplicando menos produto químico, favorecendo os inimigos naturais. O posicionamento de um produto biológico que vai agregando a biota da sua risosfera. Tudo isso tem que ser levado em conta. São itens intangíveis, mas que são muito importantes no processo produtivo. A gente não está fazendo tipo de desarrollo. A gente não está. Isso tem que ser levado. A gente não está dando isso. Isso tem que ser levado a limpieza. A gente não está no processo produtivo. A gente não está dando isso. A gente não está claro. A gente está dizendo que a gente está escravando lá. Ounuz Esojenso que ela não tem... Obrigado.